O que é o São José dos Campos? O que é o São José dos Campos? Início de jogo, 5 minutos de jogo, São José na frente. São José dos Campos agora tem um, Francana, tem nada. Foi ele. João Vitor é o nome dele. E entrou com tudo, mas a Francana vem aí devolvendo, bateu a Francana, chutou, é gol. Gol. A Francana. Pela esquerda penetrou na grande área, o goleiro tentou tirar de qualquer maneira uma bobeira da equipe do São José dos Campos. E está lá, guardou a Francana, tudo igual. Foi ele, Douglas, número 9 para a Francana. Agora, São José dos Campos, um, Francana também, um. Uma falta que favorece a equipe do São José lá pela esquerda. Dielton. Dielton está lá para cobrar, pode levantar na grande área. Toda a equipe do São José na grande área, tentando um segundo gol. Bateu lá, saiu o goleiro de qualquer maneira com as mãos e põe a bola para fora do grande área. No rebote, o São José bateu, a zaga tira, mais uma vez. Continua insistindo na bola, o São José está valendo, está valendo. Bateu, é gol. Gol. Do São José dos Campos, mais uma vez. Gol. 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 Bruno Alves, o Maracu, segundo gol do São José dos Campos agora. São José dos Campos na frente, São José dos Campos 2, Francana 1. A Francana vira para o ataque, trazendo o perigo para a área do São José. Cruzou no meio, bateu. Gol. Da Francana. Uma esticada aqui pela direita, cruzou na pequena área, não teve dúvida para fazer o segundo gol. Agora, Francana 2, São José dos Campos também 2. É, foi ele que fez o gol com tranquilidade. Douglas, mais uma vez, para a Francana. 2 de Douglas. São José dos Campos, mais uma vez, com tranquilidade para chutar e marcar o terceiro gol para a equipe do Tigre. Agora, o Tigre na frente, 3 a 2. E foi ele mesmo que fez o terceiro do São José dos Campos. Léo, Léo, Léo Félix para o São José dos Campos. 3 para o São José dos Campos. 2 para a equipe da fronteira. 2 para a equipe da 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 equipe Washington, o número 9 do São José dos Campos. O descanteio favorece o São José dos Campos pela direita, Leandro Diniz levantou, saiu de um bocante, bateu aqui, pegou! É do São José dos Campos mais uma vez, aproveitou a oportunidade na sobra e na deixa do goleiro com facilidade, ele colocou para o fundo da rede. Wagner, Wagner é o nome da fera do quinto gol do São José dos Campos, agora São José dos Campos 5, Francana 2. São José mais uma bola na área, tentou de cabeça e não deu nada certo, está aí. Final de jogo aqui no Marquinhos Pereira, mais uma vez o Sportball levando a realidade do futebol profissional de toda a região. Final de jogo, sábado, neste sábado maravilhoso e o São José dos Campos conseguiu aí a sua vitória diante da equipe da Francana por cinco tentos a dois. Um abraço a todos e estaremos de volta no Marquinhos Pereira na próxima quarta-feira.